Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, sou fisioterapeuta e hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho da aplicação da bandagem. A gente separou alguns temas pra ir apresentando pra vocês e falando um pouquinho e cada vez aprofundando um pouco mais. Então se você tem interesse não só sendo um fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, você pode aplicar essas técnicas dentro da sua prática esportiva ou dentro da sua prática diária ali, com seus atendimentos, ou seja, os seus treinos. Então a gente vai começar falando um pouquinho da bandagem rígida, seja ela pra estabilizar a tua articulação. Então muito comumente dentro dos esportes dinâmicos, esses pacientes, esses atletas costumam fazer entorces de tornozelo. Então pensando nisso, a Fisio Vital desenvolveu uma bandagem rígida, onde a gente não precisa mais usar aquelas fitas rígidas que você compra na farmácia, com os esparadrapos. Então a gente tem essas evoluções hoje com a bandagem, a gente consegue fazer as aplicações no nosso paciente de forma muito mais eficaz. Associado a isso, a Fisio Vital também desenvolveu uma bandagem onde ela não tem cola, ela é um pouco mais maleável e a gente faz a aplicação dela antes de fazer a aplicação da bandagem rígida. De forma a proteger a tua pele, fica mais fácil depois pra você fazer a dissolução dela, tirar ela. Então a gente tem essa fita aqui, essa bandagem, onde a gente faz a aplicação antes. Pensando então no entorce de tornozelo, a gente precisa estabilizar essa articulação. Então se a gente for usar uma bandagem elástica, a gente vai ter que fazer uma tensão muito grande nela. Então a gente coloca uma tensão muito maior, de 75% a 100%, porém a mobilidade ela fica muito diminuída. Então se esse paciente é um atleta de esporte muito dinâmico, como futebol, vôlei, onde ele tem que fazer os deslocamentos laterais, no futebol chutar uma bola, então tudo isso pode acometer e piorar o pico inflamatório desse paciente e levar a outras lesões que vão acabar acarretando a disfunção dessa articulação. Então pensando nisso, a gente vai usar, a gente vai mostrar pra vocês aqui, a aplicação prática de uma bandagem rígida num tornozelo, pensando num paciente atleta de um esporte dinâmico como esse. Outra forma da gente estabilizar essa articulação também, mas permitindo que o paciente tenha uma certa ADM, uma certa amplitude de movimento definida pela tensão que você vai colocar na bandagem, é a gente fazer essa estabilização articular com a bandagem elástica. Então a gente pode colocar ela de algumas formas, também vou mostrar pra vocês, de forma que a gente consiga estabilizar essa articulação, mas também manter uma amplitude de movimento, manter uma certa mobilidade articular ali, sem que essa lesão do paciente, essa lesão prévia dele, possa evoluir pra uma lesão muito mais séria e até evoluir pra um acometimento onde ele não consiga fazer o gesto esportivo dele. Bom, trazendo aqui pra nossa parte prática, né, a estabilização de forma rígida na articulação do paciente aqui, então a gente usa a pré-taping antes, pra fazer a proteção da pele, e a cola da bandagem rígida é muito forte, então a gente também não corre o risco de fazer lesões cutâneas na pele desse paciente, tá? Então a gente começa aqui com a pré-taping, passando. O importante é eu entender o que eu quero com isso, traçar um objetivo. Então, de onde até onde eu vou fazer essa estabilização? Quais os músculos distais eu quero alcançar com isso? Quais os músculos adjacentes a essa articulação eu quero estabilizar? Então, trazendo aqui pro tornozelo, eu vou fazer a pré-taping, né, vou usar aqui a outra bandagem pra fazer a, deixar o pé do meu paciente um pouco mais elevado, e começo aqui a aplicação. Ela é uma espuminha mesmo, tá, vai gerar um certo conforto no paciente, tá, tentar não deixar muitas dobras, porque isso depois pode levar pra uma irritação na pele do paciente, um incômodo, né, e aí isso vai fazer com que ele, com que ele, com que a bandagem fique irritativa no pé dele. Então, tentar sempre deixar ela mais esticada, né. A gente já avaliou o nosso paciente aqui, já fez toda a forma tratativa dele, né, Então, a gente começa agora a estabilização. É muito comum a gente ver isso em esportes de alto rendimento, tá. Isso não necessariamente é aplicável só nos esportes de alto rendimento, mas os pacientes que normalmente a gente precisa fazer essa estabilização articular são dos esportes dinâmicos, como futebol. Então, é muito comum a gente ver isso nos atletas de futebol. Então, eu consegui colocar em toda a extensão articular aqui do meu paciente, e também um pouco mais acima aqui do tornozelo, pra eu conseguir fazer a aplicação depois, sem que isso vai gerar um desconforto pra ele. Então, essa bandagem eu consigo, essa pré-taping, eu consigo tirar ela, cortar ela de forma manual mesmo, não preciso de grandes coisas. Então, a aplicação dela é muito rápida, tá. Então, pra colar ela aqui depois, eu uso a própria bandagem rígida. Eu tiro um pedacinho dela. E colo ela aqui, tá. Tá. O ideal também é que essa pré-taping, ela não fique muito alta. Então, que ela não fique muito grossa. A gente não dê muitas voltas na articulação do nosso paciente, porque não tem necessidade disso. E aí, a gente começa a aplicação. Aqui, ela não vai fazer nenhuma tensão na articulação do paciente, ela não vai atrapalhar nenhum movimento, essa pré-taping. O que vai fazer, de forma terapêutica, atingir o nosso objetivo, é a bandagem rígida mesmo. Então, a gente pode começar aqui de forma distal. Ela tem uma aderência, uma cola muito forte. Eu vou sempre traçando aqui, né, peço pro meu paciente fazer a dorsiflexão aqui, e deixar o pé dele de forma neutra, né. Então, ele não vai estar em inversão e nem em eversão. E aí, eu vou fazendo o traçado aqui do meu tornozelo, de forma em oito, pra que essa articulação fique bem estabilizada. Tá. Também não é legal que a gente faça uma tração muito grande, tá, porque senão pode fazer uma lesão vascular desse paciente. Então, o pé dele, de forma distal, vai começar a ficar meio roxinho, a gente chama isso de cianose. Então, a gente pode gangrenar a articulação desse paciente, o membro desse paciente, e a ideia não é essa, ok? Sempre conversando com o nosso paciente, né, perguntando se tá muito apertado, se tá muito solto. Tá tranquilo? Ele faz uma estabilização muito grande na articulação, justamente porque ele não tem elasticidade, né. O fato de não ter elasticidade não vai permitir que essa articulação tenha movimento. pra basquete, principalmente porque o movimento é sempre instável, né. Ele é sempre de um pulo, e a aterrissagem dele pode ser de forma instável. Então, porque ele vai, na hora que ele cai, pode acontecer de ter um toque do oponente. Então, nesse toque do oponente, ele pode cair sempre com o tornozelo em inversão ou em inversão. Por isso, o nosso trabalho é muito eficaz nos esportes dinâmicos aí. Vôlei também, saltando. A aterrissagem, ela é de forma também um pouco dinâmica. Exatamente. E aqui a gente fez a estabilização articular do nosso paciente. A gente pode fazer essa estabilização um pouco mais alta, diminuindo ainda assim o movimento dele, tá. Nessa ideia aqui que eu tô mostrando pra vocês, é uma botinha curta. Então, ele tem, de certa forma, uma acomodação da articulação, mas ela se mantém rígida e estável por muito mais tempo. Então, esse paciente consegue fazer a prática esportiva ou, então, num tratamento pós-lesão aí, tá. E o futebol também funciona ali? Pro futebol, principalmente, nos esportes, em todos os esportes dinâmicos, né, pensando principalmente onde tem os contatos. Então, de terrenos irregulares, por exemplo, no futebol de campo, ou até no futebol de salão, que é um pouco mais estável, um solo. Porém, o deslocamento lateral, ele pode levar o paciente a fazer os entorces, né, seja ele em inversão ou em eversão. Então, esses entorces, eles são prevenidos de forma... de forma a aplicação de órtese, né, que isso aqui não deixa de ser uma órtese. Por que a mobilidade? A sensibilidade do pé atrás? Não perde a mobilidade. Não perde a mobilidade e nem a sensação. Por quê? Esse paciente, ele tem uma própria percepção muito boa. Então, a sensibilidade dele é muito diferente do sedentário. Então, esse paciente que faz o toque na bola, o deslocamento anterior, posterior, e também os deslocamentos laterais, ele tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que a gente, que não tem uma prática tão exacerbada assim do movimento, tá? Então, ela não vai perder a mobilidade total, mas ela vai fazer uma estabilização articular. Então, a ideia da aplicação é que esse paciente não evolua para os entorces. Então, ele consegue fazer a prática esportiva, mas, de certa forma, isso vai estar muito mais estabilizado. Então, a chance dele fazer lesão é muito diminuta. Bom, a gente trouxe para vocês aqui uma outra opção de uma órtese estabilizadora de tornozelo, tá? Essa daqui é aquelas que você... é um pouco diferente daquelas que você encontra na farmácia. Essa daqui é um pouco mais específica, porque a gente tem as fitas de estabilização, então a gente vai conseguir fazer o traçado dela em oito, trazendo esse pé em dorsiflexão, tá? Posicionando ele, mantendo ele com o posicionamento neutro, tá? E aí eu consigo trazê-lo em posicionamento neutro, cruzando aqui uma linha de oito, mas, de certa forma, forçando a dorsiflexão desse pé, tá? Então, para aquele paciente atleta, que às vezes não consegue fazer a botinha rígida, tem um movimento dinâmico, mas também tem que manter uma certa mobilidade, precisa de estabilizar, mas tem que ter uma certa mobilidade, então a gente pensaria numa órtese dessa daqui, que ela é um pouco mais maleável, mas ela também mantém o pé em posição neutra e em dorsiflexão. Então, ela estabiliza a articulação de uma forma um pouco mais dinâmica e muito mais específica do que aquelas que você costuma comprar na farmácia, de neoprene e tudo mais. Esse daqui é um lançamento da FisioVital, tá? Um novo lançamento, e logo, logo vocês vão conhecer ela aí. Bom, então essa foi a nossa aula de estabilização articular, especificamente de tornozelo, tá? Então, se você gostou da nossa aula, segue a gente no Instagram, curte e compartilha com os seus amigos aí essa videoaula. E pra quem quer me seguir no Instagram, meu Instagram é arrobaalanfaleiros, com dois L's, tanto Alan quanto Faleiros, e lá também tem algumas dicas aí que você pode acrescentar nas suas tratativas. Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!